Se você pensa que você já ouviu tudo, isso é só o começo de Julinho Porradão e Banda Com vocês, da Bahia para todo o Brasil, o sucesso que o povo gosta Julinho Porradão e Banda Olha a quebradeira da minha percussão aí Cadê as tomas da minha percussão? É... Julinho, vem cuidar O que a história não contou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou O que a história não contou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Vem chegado, vem chegado Vem chegado, requebrado, ela dança Pelo seu corpo, você abre e balança Fantasiado, português, introdução Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou E quando você bate na peradeira, cumpinhando Chega tudo,atha, Carvalho sida Buim scroll Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sérgio Ipana, Julinho se apaixonou Que por uma índia, Sergic Ipana, Julinho se apaixonou Na cabeça, no peixinho, barriguinha, nessa engenharia mata o jancuru, catiandá, patetian, chansandá, vou traduzir Na cabeça, no peixinho, barriguinha, nessa engenharia mata o jancuru, catiandá, vou traduzir Eu quero ver a engenharia mata o jancuru, catiandá, vou traduzir Eu quero ver a engenharia mata o jancuru, catiandá, vou traduzir Eu dormi sozinho pelas ruas, sonhei com as estrelas e com a lua Sentei no banco na praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho que se vê provocado Dei um beijo doce e me absorve Dei na hora cá, no ponto alto do amor Já era dia Eu não sou delinquente, sou o cara carente Dormi na praça, pensando nela Seu guarda seja meu amigo Empata, me prenda, lança tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Maravilha É o trio Voyage, meu irmão É o trio Corradão do Serginho Esse swing você vai guardar no seu coração Avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me chutar, o lodo quer da alegria É denomitado de rugão O instruído dominou os capitões do mundo Em menos de minutos e segundos Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança Os filhos se afinavam na furia Os deuses entre o canto, todo encanto E toda foca da planta Seu amores gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição à primeira vista O bicho batom que não vai Vamos lá galera, joga a mão pra cima todo mundo Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh oh, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh oh, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh oh, avisa lá que eu vou Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh oh, avisa lá Avisa lá, avisa lá que eu vou chegar mais tarde Vou me chutar, o lodo quer da alegria É denomitado de rugão O instruído dominou os capitões do mundo Em menos de minutos e segundos Nossa gente é quem bem diz, é quem mais dança Os filhos se afinavam na furia Os deuses entre o canto, todo encanto e toda a mão Os atapantes tão puros gratificam Quem fica não pensa em voltar Afeição Valeu galera Um beijo batom e não vai Alô, bloco da paz, joga a mão em cima Avisa lá, avisa lá, avisa lá Oh oh, avisa lá que eu vou Tudo fica mais bonito você estando perto Você me levou Você me levou ao delírio Por isso eu converso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima O meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Alô, bloco da paz Alô, bloco da paz, joga a mão pra cima Todo mundo, vai Ei! Ah, ah, ah Oh oh, ah, ah Oh oh, vem pra cá Deus adorou Ah, ah, ah Oh oh, ah, ah Oh oh, vem pra cá Deus adorou Vejam Vejam o bloco da paz Ao tocar na avenida O grande Jorge Andrade de bem com a vida Caminhamos lado a lado Somos o velho casal Somos os dois namorados Na quebrança dessa pana Balançou uma sorte Alicerce que vem desse mundo O cupido me fechou Ai! Diga aí meu rei! Foi! Droga a mão em cima todo mundo! Ah, ah, ah Oh oh, ah, ah Oh oh, vem pra cá Deus adorou Ah, ah, ah Oh oh, ah, ah Oh oh, vem pra cá Deus adorou Ah, ah, ah Oh oh, ah Ah, ah, ah Oh oh oh, vem pra cá Deus adorou Ah, ah, ah Oh oh oh, ah Oh oh, ah Oh oh oh, vem pra cá Deus adorou Ai! Se não me desse o seu amor agora para ti O que seria de mim nesse frio, seria osso pau? Ah, esse momento é Sirijosa, meu bem Seu calor O que seria do frio, Deus meu O que seria de mim Todas as violetas representam O sincero carinho E tenho por você Já que a solidão Afavora Por favor, vai embora E me deixe aqui Pra pensar em ti Grande amor Pra pensar em ti Grande amor Um beijo, um cheiro, um calor Verdadeiro Cresce no peito O que tem por você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Joga a mão pra cima, galera Oh, 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 oh Rosa Oh, oh, rosa Volou tua alegria Cidade grunda salvador Oh, 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 oh Rosa Oh, 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 rosa Volou tua alegria A cidade gigante salvador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 rosa Volou tua alegria A cidade gigante é salvador Sené, 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 senegal Galera de Itabaiana, aí meu rei, vamos lá E diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região Diz bovão, senegal, região A grandeza do negro se deu quando houve esse grito finito E o muçulmanismo se donar de ala como religião Diz bovão, senegal, 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 paixoneiras O Mauritânia e Madri Você A tribo, primeira que simbolizava Saluda-se a casa manses, seus filhos a desembolar O Anticlutuco é um alap, são os malos negros E uma das capetas mais lindas Podem se chamar Dacá Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê E bate na palma da mão E diga, diga, diga meu bobão E bate na palma da mão E aí, aí, aí Diga pra mim Galera do Flamengo, levante a mão A galera do Flamengo, levante a mão A galera de Aracaju, levante a mão São Miguel do Alejo, levante a mão A galera de Glória, levante a mão Macampira, Campo do Brito, levante a mão E a galera de Aracaju, levante a mão E a galera de Itabaiana, levante a mão E a galera de Ribeirópolis, levante a mão E a galera de Julio, levante a mão Eu disse é E aí, 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 diga pra mim Pega a galera E aí, 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 diga aí Daqui a pouquinho o Julio, um porradão vai estar indo embora aí Mas eu quero deixar um aviso pra galera aqui na Micarana Não é esse, meu grande Fábio? Estarei lá marcando presença, a galera não tem de tudo lá Juntamente com o Banda Beijo Ivete, aquela gata, Ivete Sangalo Galera do Rodo, e Julio vai estar na área Diga não, Dimar Bebeza, Julio Julio saiu na capa do jornal Fumando cachimbo e pleno carnaval Julio não gosta de sorvete de dente Toco da paz só quer pular atrás da gente Não gosta de fumar cigarro Pastelão não bebe quando sai de carro Julio não faz amor sem camisinha Essa galera não come nada sem varia Quando vira índio general, ele fica novo A salada dele, entra o mais frio Pererê é o mais querido do Brasil Pererê só quer larataz o trio Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Joga a mão pra cima O vento faz andevo do seu cabelo alinhado Acostumado com o bem rolado Acho que o saldo é do seu sapato Toda nanda tá danado O santo dela desceu A xangada tá lavado Entre dela, mas eu Fumbaramá Embora, mas eu Fumbaramá Embora, mas eu Fumbaramá Embora, mas eu Fumbaramá Semente de corisivas Dá sempre novas recordações E o vento solta faístas Com tanto vela Bora, meu rei E vai o céu E o coração Eu sou Julio com a banda porradão Leco de mel Doce canção Aliando o carrocél Joga a mão pra cima Baco da paz Deixa que o fogo semeia a escuridão O amor Deixa que o fogo semeia a escuridão O amor Beleza É festa Loco da paz E é Julio Beleza É festa É o porradão Loco da paz Beleza É festa É Jorge Andrade Regina Passos Beleza É festa É Jorge Andrade Beleza, beleza Meu bem Vai Pererê Vai Pererê Vai Pererê 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 Vai Pererê Vai Pererê Vai Pererê 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 Ei Ei Julio não gosta de fumaça e carro Sacia Não bebe Ou não sai de carro Funicão não faz A doce e camisinha E pinocou Mirada Sem faria Cadê o grito da galera de Ribeirópolis? Miseravão Bora porradão Quebra! Olha a galera Eu sou Eu sou Sou diete Do chiclete Do natural De feira de Santana Sou lá do rio Uma gachinha no cio Pernambucana Carioca Mineira Baiana Mexendo Atrás Do trio Ô maluquete Ô maluquete De quem você é Tiete Diga Ê Joga a mão pra cima Ô maluquete De quem você é Tiete Eu sou Sou diete Do chiclete Eu sou a neta Da chiquita Bacana A fim De loucuras Meu Pernambucana Carioca Mineira Baiana Mexendo Atrás Do trio É Verbal Joga a mão pra cima Aê Joga a mão pra cima A boca da paz E bate na mão A mão A mão A mão A mão Eu quero ouvir O grito Do Flamengo Cadê O grito Das meninas Cadê O grito Dos meninos Cadê O grito Da galera Cadê O grito De Julinho Cadê O grito Do Flamengo O grito 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 Segura Segura Percussão Segura Percussão Agora é o seguinte Agora é o seguinte A minha percussão maravilhosa Vai quebrar comigo na boa Na delícia Eu quero ver todo mundo Curtir o sucesso do passado Eu vou dedicar esse swingão Que vem aí Pra toda a galera massa De Glória De Glória Que veio contigo Galera de São Miguel Do Aleixo A galera massa De Itabaiana Que tá na área Marcando presença Galera massa De Aracaju Galera massa De Macambira Que tá na área Julinho Diga a massinha A galera também Do Gesson Banda Gesson Tá aqui presente Galera do Gesson Galera da banda Estar Tá bem Marcando presença E a galera De Ribeirópolis Olhando pra mim Todo mundo aí Lembrando Que eu vou estar No fim de tudo Marcando presença Puxando o bloco Lá em Itabaiana Vai ser bom demais A loura e a foda É um porradão Meu irmão É um porradão Meu irmão Cheguei todo mundo De surpresa Lula Garota colorida Tão cheia de vida Já nunca vi no país Cheio de felina A pastura É tanta beleza Tá mais escura Joga a bola Caramba acima Caramba acima Caramba acima É um porradão Desfilando na área Caramba acima Caramba acima Caramba acima Caramba acima Caramba acima Taramba acima Cabelo Gordena